Norte, no Ceará, pra conhecer o homem mais mal-humorado do Brasil, Seulunga. O povo conta muitas histórias sobre o homem que não acha graça de nada. Contam que certa vez Seulunga estava com sede e pediu à empregada que lhe trouxesse um pouco de leite. A empregada perguntou, no copo Seulunga? E Seulunga respondeu, não, bota no chão e traz o rodo. Acontece que no Rio de Janeiro apareceu um rival para o temível Nunga, Vicente Téves, também conhecido como Faz-me-Rir. O homem diz que jamais deu um sorriso. O fantástico foi às ruas para o teste. Alguém será capaz de fazer este homem dar uma risada? Você é o cara mais feio que eu já vi na face da terra. Sabe qual o estado brasileiro, quando aqui é 10 horas, lá é 9 horas? Brasília. Todo dia o cara fala na análise do Brasil, em Brasília, 10 horas, 9 horas. Quero no Brasília, né? Calma, vamos lá. Macho, 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 macho. Macho, 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 macho. Macho, 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 macho. As tentativas são patéticas. Nada, ninguém consegue quebrar o mau humor deste indivíduo. Tá vendo, Seulunga? Fique ligado, no próximo bloco tem mais mau humor. São 8 horas e 46 horas. Hoje, eles estão fazendo até acupuntura para curar a casa. A casa começou a quebrar muita coisa. Quebrava cinzeiro, quebrava quadro, caía da parede. É uma casa doente. A casa pode ser doente por causa das radiações da terra, ou por causa do relacionamento com o ser humano que vive lá. Casa doente pode parecer estranho, mas já tem até doutores no assunto. Nada de oferendas, defumadores ou sal grosso. O tratamento da moda é a base de sinos, cristais, miniaturas de fontes e estranhos objetos. Todos os sonhos passam por aqui e os maus ficam retidos e são destruídos com os primeiros raios de sol do amanhecer. Essa empresária usa uma técnica chinesa para equilibrar as energias do lar. A consulta de Feng Shui já começa logo na entrada da casa? Começa, porque na entrada da casa é onde entra energia para a casa. Já a sugestão para ela já é tirar esse quadro? Por alguma coisa mais alegre para entrar mais alegria na casa. Na minha vida as coisas acontecem com muito esforço e demoram mais tempo para acontecer. E você acha que a culpa pode ser aquela quina ali? Eu acho que pode. Seria um bom local para a gente estar colocando um vaso com plantas, um vaso alto. Essa cadeira de costas para a porta de entrada pode gerar um estresse. Vamos ver como ficou. Essa disposição dos móveis, tipo uma ferradura, vai fazer com que amigos venham mais na casa. Essa torre de antena de telefone celular foi construída próxima a essa casa há cinco anos. A família jura que imediatamente já começou a sentir efeitos colaterais. Eu comecei a ter pesadelo. Insônia, nervosismo. Eu fiz uma medição da quantidade de vibração negativa. O aparelho me mostra que a energia está totalmente desequilibrada. Do lado de dentro você colocou um gráfico na janela, cristal aqui na mesinha. Esse outro gráfico aqui, mais esse cristal enorme. A radiestesista aponta ainda outros pontos que pode deixar uma casa doente. Se tiver o micro-ondas ligado, essa torradeira, o telefone também na tomada, o forninho. Pode ter um mal-estar súbito, pode ter uma dor de cabeça, um enjoo. E não saber por que, de onde vem aquilo. Ela diz que todos os aparelhos eletrônicos devem ficar a maior parte do tempo desligados da tomada. Tem gente levando tão a sério essa história de casa doente, que já inventaram até a acupuntura da casa. Você já ouviu falar nisso? Eu também não. Essa casa aqui, olha, está em tratamento. Vamos conhecer. Começou a quebrar muita coisa. Quebrava cinzeiro, quebrava quadro, caia da parede. Foi quando essa russa chegou com essas agulhas de cobre. Com pêndulos, aurímetros e esse medidor de ondas magnéticas, Karen chega aos locais críticos da casa. Segundo ela, isso acontece porque as radiações vindas do lençol d'água, da rede elétrica e de uma linha de tensão energética natural se cruzam, formando os pontos doentes. É aí que entram as agulhas de Karen. Essa acupuntura na casa funciona como a acupuntura no ser humano? É a mesma coisa. Vai ajudar e desbloquear essa energia. Começou a fluir as coisas. Mas como perceber que a casa está doente? Se está havendo mudança de temperamento, irritabilidade, dificuldade para dormir, estresse. Quando você pega isso no âmbito familiar, todos sofrendo desse mesmo mal, já não se trata mais de apenas um mal físico, apenas de o estresse de uma vida. Será? A própria ciência ainda não compreende essas influências. E agora vai começar o jogo de adivinhação no Dia dos Pais. Meu pai é ator. Ele já fez muitas novelas. Acho que assim nem dá para contar nem sei o número exato. Ele geralmente atorou como galã nas novelas. Ele está com um visual de cabelos brancos, um visual mais sério. Ele... A última novela que ele ator foi um remake que ele fez. Ele fez a primeira e a segunda versão. Então, quem é meu pai? Daqui a pouquinho você vai saber. Fique ligado. Segunda-feira. Eu vou chorar. Para fazer graça, tem que ser bem humorado, certo? Eles inventam angu baiana, mas isso é comida da roça. Olha, nordestino com certeza, tá? É mineiro. É do nordeste. E vai para lá também. O angu é da Paraíba, com certeza. Esse é o verdadeiro angu mineiro. Que isso, dona Maria? Mas o que importa não é a origem do angu, e sim a qualidade do fubá de milho. Por isso, atenção consumidor, que agora é sério. O Inmetro vai testar a qualidade do fubá de milho. Foram testadas 19 marcas de fubá no laboratório do Instituto Noel Núteos, do Rio de Janeiro. Logo no primeiro teste, um dos rótulos, três marcas reprovadas. Samele, Mimoso, Mercadorama e Pantaneiro não traziam informações ao consumidor exigidas por leite. Agora, o teste da pureza. Se houver qualquer mistura no produto, o microscópio revela. E revelou. A marca Samele tinha terra e amendoim misturados ao fubá. Finalmente, o teste microbiológico. E as análises mostram mais um problema grave. O fubá da FAPS estava contaminado por bolor e leveduras. Esses problemas classificaram a amostra analisada como um produto insatisfatório, com condições higiênicas insatisfatórias. Resultado geral. Das 19 marcas testadas, quatro foram reprovadas. Samele, Mimoso, Mercadorama, Pantaneiro e da FAPS. Em faxes enviados à redação do Fantástico, os fabricantes dos fubás Samele, da FAPS e Pantaneiro se comprometem a corrigir os problemas verificados nos testes. O responsável pela marca Mimoso, Mercadorama, não se pronunciou apesar de procurado por telefone pela redação do Fantástico. O Inmetro, diante dos resultados, ele enviou ao Ministério da Saúde cópia dos laudos dos ensaios realizados para que o Ministério da Saúde, que no caso é o órgão responsável pela fiscalização de produtos alimentícios, julgue quais são as medidas cabíveis que devem ser tomadas. Agora que você já pode escolher o seu fubá com segurança, aí vai uma receita nem mineira nem nordestina, mas italiana. Bom, seja qual for o nome ou a origem, o prato à base de farinha de milho pode ser simples ou se você quiser sofisticado, como a polenta lá... La Contadina. Significa camponesa em português, que o chef Angelo Neroni vai ensinar pra gente agora. Vamos lá. Fazer a polenta é muito simples. Água, sal e fubá. Deixa-se em fogo brando e... Vamos preparar o molho agora. E é este o segredo do prato. Um molho que leva azeite, presunto tipo parma, cebola, um bente de alho, pimenta calabresa e fung portini, italiano, que pode ser substituído por champignon. Tudo assim cortado meio grosso, assim. Agora sal, pimenta do reino e um pouco de conhaque pra tirar o gosto da gordura do presunto. É hora das ervas. Salsa, sálvia, alecrim, caldo de carne e deixa-se refogar por cinco minutos. A polenta já está quase pronta. Tem que mexer sempre. Quando o molho estiver bem encorpado, bota-se a manteiga e vamos aos retoques finais. Patias de queijo parmesão e aí está, a polenta La Contadina, a moda do chef. E para acompanhar a polenta, um vinho tinto seco. Então salute, a farinha de milho de boa qualidade. No domingo 30 de julho, você acompanhou aqui no Fantástico o teste de qualidade dos amendoins e das paçocas feito pelo Inmetro. O resultado mostrou que seis marcas de amendoim e três de paçoca estavam contaminadas por aflatoxina, que pode causar câncer de fígado, entre outras doenças. Esta semana, o Ministério da Saúde proibiu a venda em todo o país das marcas reprovadas. São os amendoins Agital, Jazã, Kuki, Maribalas, Mere e Kefri. E as paçocas Agital, Melocreme e Bocada. Segunda-feira, Estados Unidos. O fogo espalha o pânico em 11 estados. 20 mil bombeiros foram mobilizados para combater os focos de incêndio. Os incêndios são provocados por tempestades de raios sem chuva. Conheça uma nova história de seu Lunga. Aquele que agora disputa com o Vicente e faz-me rir o título de homem mais mal-humorado do Brasil. E teve a história do jogo de futebol. Seu Lunga estava lá na arquibancada vendo o filho jogar. Aí chega um conhecido, senta e pergunta, qual daqueles jogadores ali é seu filho? Seu Lunga aponta e responde, é aquele ali. Aquele qual? É aquele ali. Não está vendo, não? Não, não estou vendo não, seu Lunga. Daí seu Lunga pega uma pedra, joga bem na cabeça do filho e diz, meu filho é aquele ali, rapaz, que acaba de tomar uma pedrada na cabeça. Achou graça, Vicente? Não? E o povo que está na rua? Será ele capaz de fazer este homem gargalhar? Botafogo vai ser campeão. O Fantástico não desiste. Mal humor. Daqui a pouco tem mais. São 9 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Você não pode perder. Agosto de 1942. O Brasil acaba de declarar guerra à Alemanha e à Itália. A decisão de enviar soldados à Europa para lutar contra o nazismo mexe com a vida dessa pacata cidade do interior do Rio de Janeiro. O cenário de Aquarela do Brasil, minissérie escrita por Lauro César Muniz. Enquanto os pracinhas brasileiros embarcam para lutar na Europa, refugiados europeus chegam ao Brasil para escapar do nazismo. Bela, uma judia romena, é um desses refugiados. É muito, muito forte. Realmente, para mim, Daniela, tem sido muito forte fazer esse personagem. A minissérie marca a volta de Maria Fernanda Cândido. Ela faz o papel de Isa Galvão, uma moça que sonha com sucesso como cantora de rádio. A Isa é uma mulher de fé. Ela tem muita fé. Então ela acredita na vida. E vai em frente, atrás desse grande sonho, que é fazer uma carreira no Rio de Janeiro, numa rádio do Rio de Janeiro. Enquanto a fama não chega, ela se apaixona por um certo Capitão Hélio. Mas a guerra acaba levando o militar para os combates na Itália. O brasileiro ver este lado patriótico, heróico, de outros brasileiros que viveram em outros momentos, é fundamental, né, para a formação. Saber como é que foi essa participação do Brasil na Segunda Guerra. Como foi? Como aconteceu? Quem tenta conquistar o coração de Isa é o personagem vivido pelo galã Tiago Lacerda. Um pianista muito gentil, disposto a ajudar Isa a fazer sucesso no rádio. O Mário é um músico. Eu acho que a palavra principal que define o Mário é música. Ele tem um engajamento humanitário, político, talvez, muito forte. Eu acho que as pessoas vão se apaixonar pelo Mário, como eu já estou apaixonado. A minisséria, independente de ser nos anos 40, ela é muito atual. Porque é um sentimento de luta, de conquista, de conseguir chegar em algum lugar, de conseguir ser uma grande cantora. E a Isa tem esse principal objetivo. Quero ser uma grande cantora. Corações divididas em tempo de guerra. O drama dos refugiados. Você vai viver todas as emoções dos anos mais dramáticos do século XX, na nova minissérie da Rede Globo. Sexta-feira, China. Seis ursinhos pandas nascem em cativeiro. Os biólogos calculam que apenas mil ursos da espécie sobrevivem nas montanhas. A reprodução dos pandas é difícil, porque eles têm pouco apetite sexual. E aí, descobriu quem é o nosso pai? Pois é, ele está aqui. Ele é o Paulinho da Viola. Bem, este é o João Paulo. E este é o Pedro. Eu tenho mais cinco filhas. Eliane, Iris, Julieta, Beatriz e Cecília. Eu tenho por eles um amor muito grande. E aproveito essa oportunidade para mandar um abraço a todos os pais do Brasil. O meu pai é um homem da televisão, do cinema brasileiro, há muitos anos. Diretor de alguns filmes. E além de ser um homem de um caráter extraordinário e muito generoso. Agora, para dar uma chance para vocês, o personagem mais marcante do meu pai na televisão brasileira foi um jornalista policial numa série no começo dos anos 80. Quem é, meu pai? Essa semana, o Retrato Falado vai contar a história da Isabel. A Isabel se meteu numa aventura, literalmente, de arrancar os cabelos. Ela foi para a praia com a família, o marido e tal. Só que aí... Eu resolvi pintar meu cabelo de última hora. Estava todos os preparativos arrumados, né? Eu falei, ah, eu não vou com esse cabelo todo feio. Vou fazer alguma coisa diferente. Ah, pintar o cabelo para quê, mulher? Se o cabelo está ótimo. Um mês que você reparou meu cabelo, vai dizer que ele está ótimo. Ah, mas você sempre diz que ele está ótimo. Exatamente. Eu posso cortar, pintar, alisar, raspar até, que dá na mesa. Eu vou te perguntar para você falar, está ótimo. Mas isso não é uma coisa boa? Não, isso é uma coisa péssima. Porque você só disse que está ótimo para se livrar. Se livrar do quê, mulher de Deus? Já com as minhas perguntas, hora é essa. Agora não fique aqui me atrapalhando que ainda vou levar uns 40 minutos para fazer esse reflexo. 40 minutos? Bom, é o tempo de eu ir pegar o caminhão. Mais um complexozinho demorado, hein? Desde a pré-história, homens e mulheres têm a cabeça coberta por pelos. Ou, mais especificamente, por cabelos. Mas, enquanto os cabelos dos homens servem apenas para ser penteados, os cabelos das mulheres passam por processos bem mais complicados. Tais como alisamentos, tocas, escovas, cinturas, permanentes, massagens, rinçagens, relaxamentos, balaiages, luzes, reflexos. Enfim, coisas que a cabeça do homem simplesmente desconhece. Luzes de cabelo, não faço nem ideia. Rinçagem, parece que é alguma coisa de... só alguma coisa de raspar o cabelo, alguma coisa assim. Toca para colocar na cabeça. Uma toca. Toca de lã. É o reflexo, né, meu? É a sua imagem projetada em outro lugar. Balaiage. Você imagina que deve ser umas loucuras, sem tesourar tudo, fazer um balaiage geral na cabeça. Pronto. Agora é só puxar com a colha aqui, ó. Que aí... Ai, caramba, isso dói. Não, mas seja forte, Isabel. Não pense na dor. Pense no resultado. Você pode sugerir um pouco agora, mas em compensação, seu marido... Ai, pior que ele nem vai reparar. Mas não faça, não. Não pense na dor. Seja forte, porque ele pode não reparar, mas em compensação, todos os homens da praia vão ficar caídinhos. Eu amo você. Ai, tava assim, faltando mais ou menos uns 15 minutos pra poder tirar a tinta do cabelo, né? Ai, meu marido chegou todo apavorado em casa. Ai, meu amor, eu fiquei de emprestar o dinheiro pro teus irmãos, que eles vão viajar com a gente. Até a gente ir de caminhão, tá? Pra praia. Então você vai tirar o dinheiro do banco. No banco? Mas como é que eu vou sair com essa tinta do meu cabelo? Lava logo essa cabeça, senão o banco fecha. Mas se eu lavar agora não vai dar o efeito que eu quero, porque eu quero que fique loira, entendeu? Eu quero ficar loira. Bom, você escolhe. Fica loira em casa, ou continua morena. Mas vai pra praia. Você é minha minha sandéia. Minha filha, sem dinheiro não tem praia. Com licença, que eu vou cuidar do meu caminhão. Pra você ver como eu vou ir na praia. Que loira. Coloquei um plástico, bem assim, certinho, em cima daquela tintura. Bem bonitinho. A outra parte eu prendi por baixo. A parte que não estava ficando trocada com a química. E daí, prendi, coloquei o bonézinho pra eu vou rapidinho, né? 15 minutos do banco, é rapidinho. Pego minha moto, um instantinho, vou e já volto. Dá tempo de tirar aqui. Coloquei o capacete em braço. Minha filha tira dentro, se ela tem numa blitz. Pra ele dizer, eu não vou levar uma moto. Mas rapidinho, agi por impulso. Já coloquei o capacete na cabeça. Aí eu pensei, como que eu vou tirar agora? Porque se eu tirasse, sairia a toca com os fios, nem daria, né? Porque os fiozinhos, tudo tirado pelos buraquinhos. Mais o plástico, mais o boné. E daí mancharia toda a outra parte do meu cabelo. Que sabe o que eu vou fazer? Vou pedir pro moço tirar o meu moço. Moço, faz favor. Dá uma olhadinha pra mim nessa motoca. Salvado ou doce? Não, moço, não é pipoca. Eu falei motoca, motoca. Dá pra tirar o capacete, não pra entender o que o senhor tá falando, não? Ai, meu Deus, o capacete. Olha, não vai dar pra tirar do meu filho, mas... Depois eu explico, uma história muito longa. Olha, dá uma olhada na minha motoca, tá? Valeu. Olha, pipoca aqui! Daí eu cheguei ao banco e entrei e eu fiquei em pé ali, plantado. Aquele capacete na cabeça foi uma coisa assim muito estranha. Aí eu cheguei no caixa, o cara olhou assim, olhou, olhou assustado. Mas eu falei, moço, por favor, dá pra você tirar o dinheiro da conta? Não tô entendendo nada. Será que dá pra senhora tirar o capacete pra falar? Não, moço, eu não posso. Eu estou impossibilitada porque... É uma longa história, depois eu explico, mas eu vou falar mais alto. Assalto? Assalto? Não, isso não é assalto. Não, não, não é assalto. Eu queria tirar 100 reais. 100 reais da minha conta. Ah, bom, mano. Por que não falou antes? Digita a senha. Aí corri pro pipoquito. Perto ali onde estava na... A moto ali nas laterais certinho. Quando eu cheguei assim, que eu olhei e falei, meu Deus, eu não acredito que minha moto não tá aqui. Eu não tive culpa, não. Tudo que tava na calçada, os guardas levaram aí, viu? Ai, meu Deus, a minha cabeça tá começando a arderir, é forçar a formigada. É, esse tipo de problema mesmo dá dor de cabeça. Dona, fica calma. Pelo menos não foram os bandidos que levaram as motos. Eles acabaram de ver se com essa moto. Saímos aqui não faz dois minutos. Acabaram de se estar um império do terminal urbano. E eu, pá, né? E capacete, capacete, às vezes ele dá uma folquinha assim, dá uma balançadinha. Mas, mesmo assim, eu consegui conversar com os policiais que estavam com a moto em cima da caminheta. Se a senhora quiser reaver a moto, vai ter que me acompanhar. Mas, moça, eu não posso. Moça, eu estou sob o efeito de uma química poderosíssima. Se ela afetar o meu cérebro e eu morrer, é o senhor que vai ter que se explicar pra polícia, sabia? Eu não tô entendendo nada que a senhora tá falando. Por que a senhora não tira esse capacete aí, hein? Ai, meu Deus, eu já estou ficando literalmente pareca de dizer que eu não posso tirar esse troço. Nesse caso, então, eu tô indo embora, viu? Até logo. Não posso! Me dê pelo menos uma cara minha até em casa. Bom, já que eu já passei por todos os vexamos possíveis, já entrei no banco, já andei no calçadão, não tem nada de pior pra não passar. Eu vou pegar o ônibus e vou embora aqui mesmo. O ônibus já faltava, assim, cinco minutos pra chegar. O sol batia, assim, no capacete, aquele calorão, assim, de dentro. E começou a coçar a minha cabeça, começou a coçar, coçar. Foi agindo no couro cabeludo. E aquilo foi esquentando, aí fui numa farmácia. Moço, pelo amor de Deus, vou rapia. Eu pago. Eu preciso lavar essa cabeça. Como? Eu não tô entendendo nada. Será que dá pra senhora tirar o capacete? Ai, agora tem que dar. Aí fui lá, rapaz, ele impressou a pia, eu lavei todinho o cabelo. Ai, pelo jeito eu perdi metade do meu cabelo. Mas eu espero que o que restou tenha ficado uma cor boa. A senhora queria que ficasse de uma cor só, é? E aquela tinta que passou pelos furinhos da toca, caiu tudo na outra parte do cabelo que não tinha sido tocada. E aquele ficou todo branco. Aí ficou assim, meio branco, alaranjado, vermelho. Ai, o marido vai me matar. Aí quando eu cheguei em casa, que meu marido abriu a porta, ele abriu a porta, ele ficou louco. Falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Comigo no bairro, de jeito nenhum. Você não vai sair comigo com esse cabelo? Ah, é? Pois então é você que não vai comigo com essa barriga de chocos. Mas o que que você tá querendo dizer com isso? O que que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que se eu não estou a nenhuma deudade, você também não tá. E você vai ter coragem de ir com esse cabelo assim, é? E você vai ter coragem com essa barriga assim, é? Não, 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 eu vou colocar uma camiseta. Não, eu vou colocar um boné. Vamos todo mundo viajar. Sim, tranquilo, coloquei um... Meu irmão até me prestou um boné. E me colocou na camiseta, nós vamos. Aí lá na praia... Vai ficar legal, 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 vai ficar legal. E eu nem estava prestando muita atenção para o que estava acontecendo. Aí eles iriam ser oitado, assim, as pessoas melhores estariam dançando. Aí de repente o cara gritava ali assim... Você aí, você de cabelo vermelho? Eu? Não, 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 não. Vai, vai! E tal, aí o cara se perguntou pra mim, né? Mas vem cá, fala uma coisa, esse cabelo aí, você é meio punk, é isso? E punk o que, eu sou professora? Ah, então tá explicado, é por isso. Por isso tava requebrando daquele jeito, então ensina pra gente essa dança do pandeiro afinado aí, vai, vai, ensina. Ah, eu tô cantando pra ela, assim. Vem pra cá, balance. Aí foi a morte pro meu nariz, nós tínhamos combinado de ficar dez dias, mas ele já veio embora. Tá correndo tanto pra quê? Esse chega logo em casa, né? Pra você dar um jeito nesse cabelo. E você, pra dar um jeito nessa pança? Sabe que eu tô começando a gostar desse cabelo. Sabe que eu tô começando a gostar desse cabelo. Hoje a gente contou a história da Isabel. A próxima pode ser a sua. Escreve pra gente. São nove horas e trinta e oito minutos, horário de Brasília. Você sabe quem anda transportando carga perigosa nas estradas do Brasil? Você vai saber no próximo bloco. Meu pai, meu pai é Hugo Carvana. Esse é o Júlio, Júlio Carvana, esse é o terceiro. E essa aqui é a Maria Clara, a segunda da prole de quatro. Tem mais dois, tem o Pedro, que é o mais velho, e tem a Rita, que é a caçula. Fico contente de participar do programa, fico contente de estar aqui com meus filhos. E um abraço pra todos os pais e feliz dia dos pais. O meu pai sempre usa óculos escuros, ele tem uma tatuagem no braço, ele é cantor e compositor de uma banda que começou nos anos 80 de São Paulo, e ele é cantor de rock. Vocês sabem quem é meu pai? Os dramas da vida real no limite continuam sendo assuntos durante toda a semana. Em Belo Horizonte, os alunos dessa escola ainda discutem a decisão do último portal. O Marcos assim, né? Ele era muito mentido, tinha muito preconceito, né? Que dava força pro time mesmo sair. Ficando só três, acho que vai ficar meio difícil pra eles ganharem. Na Lousa, um portal improvisado pra ver quem ganha. E todos querem expressar sua opinião. Homem, sofrimento, né? Provoca brigas. A inteligência também manda, não manda? Tá certo. Em Fortaleza, tem gente que também pensa assim e arrisca. Pra mim, quem vai ganhar é a Pipa. Porque ela é determinada. Eu acho que vai ganhar o programa, será o Chico. É o rapaz, cabelo raçafário, o moreninho que tem lá. Eu creio que a equipe, né? Que vai ganhar é a equipe do sol, né? E no caso aí, é uma pessoa assim, bem equipada, pessoal. É responsável, né? No Rio, fomos às corridas de cavalo pra saber a opinião de quem arrisca a sorte no turfe. Olha, eu tô torcendo pro Chorão. É que o moreno é o Anderson, né? O nome dele. Não é o Anderson? É, eu tô torcendo pra ele porque quem não chora, não mama. Eu acho que vai ganhar a Elane, que é a cabineira dela. Ela tá me demonstrando uma liderança muito grande no grupo. Pode ocorrer de você achar uma barbada como eu achei o Jefferson ganhando no limite, né? Eu acho que o fazendeiro tem toda a qualificação. E na voz de um especialista, a nossa competição fica ainda mais emocionante. Ando, Anderson, vem, cabeça, levanta de pipa, avança, bora, fala, tenta, primeiro, né? Cabeça, pescoço, cruza uma faixa final em primeiro, pipa. Grande prêmio, limite, vitória espetacular de pipa. Será? Daqui a pouco os orixás vão dar seus palpites. Terça-feira, Rússia. E a sabedoria popular? Será ela capaz de curar o mau humor? Vamos ao mercado de Aracaju. Mal, vamos ao banho de alecrim do reino, alecrim de tabuleiro, pra criar o mau humor, pra tirar tudo que tem de ruim, o mau humor, o mau estar, tirar tudo de ruim que tiver na sua vida. Tá mau humorado? Não, não, tô sim, bastante. Show sapo preto e que venham as receitas de Silva Neide. Toma um banho de água de flor de laranjeira, misturado com erva doce, com cravo, certo? Aí toma um banho cheiroso, é pra abrir caminho, sai o mau humor, sai essa raiva, essa angústia que tá dentro, né? E tem até receita pra curar mau humor de patrão. Um banho com as ervas, arruda, alfazema e marca-assar. Em seguida, um defumador quebra a barreira. Quem já experimentou garante que é ser feito de dias felizes do trabalho. Mas as receitas pra curar mau humor não param por aí. Um banho de arruda que é pra ela ficar alegre, satisfeita da vida. E se nada disso resolver, fruto de limão, comemos. São 9 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Já são 130 mil quilômetros percorridos por esse... Ah, muito bom, tudo bem? Essa aqui é a Diana, minha enteada. Esse é o Joaquim, meu filho de 9 meses. E esse aqui é o Bento, meu filho de 9 anos. É isso aí, queria mandar parabéns a todos os pais que estão nos assistindo e todos os pais do Brasil. Oi, pessoal! Eu não sei quem é o meu pai. Ele é ator. Tulaço de família. Quem é o meu pai? Terça-feira, São Paulo. A PM mata tiros seis leões que fugiram de uma jaula em São Simão. O dono do circo culpou um ex-empregado que queria se vingar por ter sido demitido. Um encanador que sonhava em ser re... Tem meio copo, hein? Tem meio copo? Junela, você está divulgando o seu grupo? Não dá pra eu virar. Não tem condições. Não tem condições. Eu vou decorar uma entalha pra equipe do sol. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vocês levam toalhas, babão, escova de dente e tibetão. Coça de dente! Coça de cabelo! Babão! Vamos lavar os cabelos! Tá bom! E outras coisas mais? Já mandou? Ela põe ele bem, hein? É! Alimentados. Alimentados. Esperam mais um dia da manhã que vem a gente. Beleza? Eu queria que tivesse escolhido a mim. Falei mesmo. Querer se enxugar com uma toalha. Por gentileza, agora de uma toalha breguinha. Pois não, querido. Uma toalha limpa, sequinha, perosinha. Escapado no chuveiro! O homem em neve! Ai, que beleza! Eu gostaria muito de ficar. Apesar de eu estar enfraquecido, está com muita fome. A fome voltou a ser agora devastadora, né? Com todas as comidas na minha cabeça. Todas as sobrevendas maravilhosas. Todas as bebidas maravilhosas. Apesar disso, tudo até ficaria mais. A lua finalmente encara o portal dos quatro elementos. Como eles vão reagir a essa nova experiência? E, mais importante, quem eles vão excluir do grupo? Você confere no próximo bloco. Nesta segunda, uma tela quente de arredeado. Prepare-se para morrer. Fred Krueger está na área. Sentiu saudade. E o medo está no ar. Ele decidiu sair de dentro dos filmes para nossa realidade. Como podemos detê-lo? Calma! O novo pesadelo. O retorno de Fred Krueger. Filme inédito. Nesta segunda, em tela quente. Gente! Nós adoraremos a marabás. A nossa casa com uma gracinha. Dá só uma lezinha. Conjunto Estofado Senna. Super confortável. Em três anos. De apenas 13 reais mensais. Nossa! Que baratinho! Passa de novo que eu quero ver. É isso mesmo. Em três anos. De apenas 13 reais mensais. E também três anos. Sem dólares. Longe a semana atrás. Preço menor. Ninguém faz. Alô? Carlão, que bom que eu te encontrei, rapaz. Eu estou precisando de dinheiro. É dinheiro, Carlão. É dinheiro, Carlão. Pô, rapaz. No momento não podemos atendê-lo. É só um dinheirinho. Carlão, fala comigo. Uma bicharia. Carlão, eu sei que você está aí. Deixe seu recado. Dinheiro, Carlão. Carlão, não desliga, rapaz. Não desliga, Carlão. Está precisando de dinheiro rápido? Ligue para o Crédio Pessoal Zogbe. 30383000. Você liga e pronto. O dinheiro está na sua mão. Ou procure uma de nossas filiais. Crédio Pessoal Zogbe. Dinheiro rápido e sem complicação. Nas vilas, campos, praças, em todos os cantos. Todos os brasileiros comemorando esse imenso Brasil. Pra combinar com isso tudo. Sou o DEP e seu sabor. DEP. O sabor conquistou o Brasil. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa câncer de pulmão. Fala. Será que é o seguinte? Você faz uma pergunta sobre grana, sei lá. E aí os caras do Banco 1.net mandam um e-mail explicando tudo pra você. De graça? De graça. Pergunta então o que é um fundo agressivo. É nóis, mano. É um tia mais desenvolvido, certo? Ai, imbecil. Fundo agressivo é um investimento de alto risco que pode ser alta remuneração. É, enquanto vocês ficam vendo tia na internet, eu já vi no Banco 1.net, tá? Alguma dúvida a mais? Não, não, pode ir. Vai assombar outro castelo, vai? Interbanco1.net. Delete todas as dúvidas. Fantástico! Yeah! Here, here, here. Here, here, here! Yeah! Yeah! Yo! Wow! Gente, nós adoramos a Marabras. A nossa casa com uma gracinha. Dá só uma leisinha. Guarda-roupa Siena Capelinha, super espaçoso. Em três anos, de apenas nove reais mensais. Nossa, que baratinho. Passa de novo que eu quero ver. É isso mesmo. Em três anos, de apenas nove reais mensais. E tudo em três anos, seis anos. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Não tem imaginação, precisa ficar assustador, apavorante mesmo. Com criatividade, urucum e carvão, uma pintura tribal você terá que fazer. O sol é lua? A tarefa de hoje é muito simples. É criar uma identidade como a pintura do corpo para o grupo. Vocês passam por aqueles dois potes, dá um grito de guerra e depois, numa votação, vai escolher a melhor pintura, pessoa mais bem caracterizada e vai levar uma barra de ouro no valor de mil reais. Uu, 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 já sim! Sai por aqui. Ua, ua, ua! Au, au, au! Essa lua é animal! Jefferson! Jefferson! Uu, 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 uu! Vai junto! Chava! Fala, filho! Uu, uu, ui! Já sei! Lula! Caraca! Corre! 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 Irma, fechou na passarela. Corre! Isso! Muito bem! Eu acho que o melhor grito de guerra foi o do Gaúcho. Ele tá louco. É melhor dar pra ele. Jefferson! O melhor de guerra, pra mim, foi o da Ilma. Chico! Com certeza, o nosso amigo Jefferson aqui. Jefferson! Tiaguinho! Indo o Tiaguinho, volta! Indo Jefferson! Jefferson, tá piradaço! Jefferson! Jefferson! Muito bem, Jefferson! Beleza! Beijo vocês nos atalhos no portal. Ok? Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! E nesses 12 dias? E nesses 12 dias o que que pegou mais? O relacionamento, a fome? Sabe como o que foi que la comemos? De sapato de coco, coco atado, coco cozido, coco torrado, coco frito, coco mal. E a questão do relacionamento? Uma avaliação de 12 dias. É aquele encampamento quando começa. Cada um vem de uma educação, cada um vem de um jeito, até ir acertando demora um pouco. Eu acho o seguinte, para mim o mais difícil, eu acho que foi um pouquinho da faixa etária diferente. Uma pessoa mais velha sempre é uma pessoa, vamos dizer assim, que é o pai, é isso. Então tem certas contingências de atrizes. Beleza, acho que eu vou pedir para vocês começarem a votação. Voltando na Andrea, porque ela está tentando manipular todo mundo, eu não estou gostando. Eu vou sentir que o grupo não está aturando essa pessoa. Primeiro voto, para a Andrea. Eu voto para o Chico. Eu tenho mais um voto para a Andrea. Eu voto para o Chico. A dois a dois. Eu tenho mais um voto para o Chico, e preciso ver o último voto, para ver se tem um empate. Andrea. A votação está empatada. Eu vou pedir para a Andrea e o Chico ficarem aí. E os quatro juntos têm que decidir um nome. Vocês têm exatamente dois minutos para decidir, claro. Desde o início, eu vou botar na Andrea. Depois eu decidi botar no Chico. Porque o Chico está cansado. Eu ouvi vocês e falam o tempo todo dele. A Andrea até pode sair em outro. O Chico pode sair em outro. Provavelmente, eu tenho outro grupo para eliminar ela. Exatamente. Agora é a hora do Chico. Eu acho que está legal a harmonia com o grupo. Todas as vangas que tiveram no grupo, partiu dela. Todas as brigas. Eu, particularmente, achei que partiu dela. O que está empatando mais na equipe? Entendeu? As ruas das Andréia, que ela fica tentando manipular um e outro. Ou o Chico que está... Eu acho que é. Eu acho que se eu avaliar por esse ponto, eu acho que é pior a manipulação do que o cansaço. Não. Não é pior a manipulação do que o cansaço. 15 segundos para a decisão, por favor. Se ele está assistindo, por favor. E aí, o que eu posso verificar aqui? O grupo do Chico. Escolha do grupo. Sempre é do grupo. O empate estava entrando aí com o Chico. E a equipe escolheu o Chico. Chico, vou pedir para você vir até aqui e me dar o seu elemento. Olá, Chico. Eu acho que eu facilito. Se puder ficar aqui do meu lado, que eu tenho isso aqui, simbolicamente tirar você da nossa praia. Vamos lá, Chico. Vamos lá. A chico, ok. E a barba. Eu acho que é um ato de coragem de cada pessoa que participa desse programa, que é uma coisa difícil ser julgado. Porque não estão julgando um personagem, estão julgando a pessoa em si, né? Nós não somos atores, nós somos pessoas e expomos as nossas fraquezas e nossas virtudes, nossos defeitos, nossas qualidades. Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, mas também muito difícil da gente conseguir, vamos dizer, conviver com tanta exposição do nosso interior, né? Será que a saída do Chico marca mesmo uma virada no jogo? Será que a Lua agora perde definitivamente a liderança e o Sol desponta na frente? Quem será que vai passar aqui pelo portal no domingo que vem? Você confere com a gente. Até lá. Oferecimento Antártica Pilsen. Abra uma, prove, descubra, mudou ou não mudou? Não mudou ou 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 mudou ou não mudou ou mudou ou mudou ou Obrigado.